E por falar em esperança, eu convido vocês a abrirem as suas bíblias em Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Eu gostaria de pedir... Guimeu, tem como reproduzir aqui? Na tela, Isaías 40, 31. Vamos tentar, num só coro, falarmos essa passagem bíblica? Vamos lá, todos juntos, no 3, 1, 2, 3. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Glória a Deus. Você espera no Senhor? Olha o que a Bíblia fala, né? Os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Existem momentos da vida da gente, e é quase que constante, em que nos pegamos, nos vemos tristes, abatidos, cansados, sem forças. E nós começamos a pensar no nosso caminhar, nesses momentos. As crianças, nesse momento, estarão subindo para o culto. Amém? Glória a Deus. E nós começamos a pensar nesses momentos. São momentos de reflexão, momentos de introspecção. Mas também são momentos em que, às vezes, a gente nem tem condição de pensar sobre essas coisas. Mas a Bíblia fala que a nossa esperança, a esperança do cristão, não está nas coisas que estão ao nosso redor. Não está nas coisas desse mundo. A nossa esperança não está no vestibular. A nossa esperança não está no concurso público. A nossa esperança não está nas coisas que perecem. Porque a Bíblia fala que tudo que existe nesse mundo há de perecer. Então, a nossa esperança não está nas coisas desse mundo. Mas, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa esperança, que nós já sabemos que não está nas coisas desse mundo. Amém? A nossa esperança, como é a esperança? Como deve ser a esperança do cristão? Deve ser uma esperança viva. A sua esperança está viva? Você sabe com base em que a esperança do cristão é uma esperança viva? Com base na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Repita comigo, nos gerou de novo para uma viva esperança. Repita, para uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Prestaram atenção nesse versículo? Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Esse gerou de novo, refere-se ao novo nascimento. Ao novo nascimento. O Cristo vivo, Jesus Cristo, que se sacrificou por nós e ressuscitou, Ele nos trouxe uma viva esperança. Uma viva esperança. Essa esperança do cristão é uma esperança que nos traz salvação, é uma esperança salvadora. Você encontra isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 8 e 9, que diz assim, Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, da caridade, e tendo como capacete a esperança da salvação. Repita comigo, a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que essa esperança, a nossa esperança, a esperança do cristão, seja salvadora, o cristão precisa trabalhar, ser sóbrio, estar alerta, se preparando em Cristo Jesus para a sua vinda. Amém? Essa salvação tem um significado triplo. Ela tem um passado, um presente e um futuro. O que é essa salvação no passado? Nós já fomos salvos. Você já é salvo. Você acredita nisso? Que você já é salvo. Mediante o sacrifício de Cristo na cruz, você já é salvo. Então, repita para o seu amigo aí do lado. Fala, eu sou salvo. Porque eu fui comprado, justificado, pelo sangue de Cristo. Essa salvação tem um presente. Nós estamos sendo salvos. Mediante o quê? A santificação. Então, você foi salvo, você foi justificado pelo sacrifício vivo de Cristo na cruz. Você está sendo salvo. Você está passando por um processo de santificação. Você está crescendo nisso. Caminhando rumo ao alvo. Rumo à salvação. E você será salvo. Nós seremos salvos definitivamente para todos sempre. Quando? Quando formos glorificados com Cristo. Amém? Vocês podem dizer? Amém? Então, essa salvação tem um passado, tem um presente e tem um futuro. Essa esperança é uma esperança que nos dá segurança. Repita para o seu amigo aí do lado. É uma esperança segura. Ela é tão segura que a Bíblia a classifica como a âncora da alma segura e firme. Olha que coisa linda. Poético isso, né, Josué? A âncora da alma segura e firme. Você encontra isso em Hebreus, capítulo 6, versículo 19. Então, é uma esperança segura. Nós sabemos que a nossa fé em Cristo, a nossa esperança no Senhor Jesus, nos traz segurança. Aconteça o que acontecer. Venda vais. Tsunamis. Aconteça o que acontecer. A nossa esperança em Jesus. Ela é uma esperança segura. Você pode confiar. Ela é uma boa esperança. E ela também é uma esperança eterna. Em Tito, capítulo 3, versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Você acredita que você vai herdar uma vida eterna? Que a sua vida não acaba aqui? É uma esperança eterna. É uma esperança que se fortalece. Porque uma esperança que se enfraquece não seria esperança. É uma esperança que se fortalece. E isso eu quero entrar um pouquinho aqui. Quantos aqui nunca passaram por tribulação, por problemas? Eita. Todos nós passamos por angústia, por tribulação, por problemas, dificuldades, ou como você queira classificar. Mas nós temos a esperança. Você tem a esperança. A Bíblia nos garante essa esperança. Então, não tem porquê cantarmos essa canção, né? Eu quero me desesperar pensando em desesperar por Cristo. Desespere-se para o mundo. Perca a esperança no mundo. Porque a nossa esperança está em Cristo. E ela se fortalece. Ela se fortalece. Não pense em você. Você está passando por um momento difícil? Todos nós passamos. use este momento para glorificar o Deus eterno. Sabe por quê? Porque a palavra diz que a tribulação produz paciência. Produz paciência. E a paciência produz experiência. E a experiência, a esperança. Olha que coisa maravilhosa. O passar por tribulação me traz paciência. Me torna uma pessoa paciente. Ser paciente vai produzir em mim experiência. E a experiência gera a esperança. E se você está desesperançado, se você está triste, abatido, sem fé, sem confiança, renove a sua esperança em Deus. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Renovadas. Então, não tem por que andarmos assim, ó. como fracassados. Como fracassados. Já viu? Tem gente que anda assim, ó. Nem levanta a cabeça. Anda como fracassado, como alguém que não tem mais esperança. Irmãos, a palavra de Deus nos dá garantia de que a nossa esperança, quando ela está posta no Senhor, ela é viva, ela se fortalece, ela é salvadora, ela produz, ela produz em nós o bom caráter de Cristo. Amém? Você deseja ter a sua força renovada essa noite? Você deseja ter a sua esperança renovada? Eu quero te dizer que nada está perdido, a menos que nos coloquemos na condição de derrotados. Nada está perdido se a sua esperança está no Senhor. Nada está acabado se a sua esperança está no Senhor. E nós precisamos para isso viver num estado de graça. Quando o nosso caráter cristão passa por momentos difíceis, a esperança de receber o que Deus nos prometeu nos fortalece. Você pode crer nisso? Você crê nisso? Então fique de pé. Fique de pé. Nós vamos cantar mais uma vez. Eu quero chamar o pessoal aqui do louvor, nossos amigos. Nós vamos cantar mais uma vez. Agora, se você conseguir cantar essa canção com outro foco, de ter esperança, de depositar a sua confiança em Deus. Se voltar para Deus, volte-se para Deus. Não é tarde. Não é tarde. Irmãos, é apenas uma reflexão, porque às vezes nós nos encontramos sem esperança, nos encontramos desanimados. Levanta a sua cabeça, porque a Bíblia fala que os que esperam no Senhor tem a sua força renovada. Renovada. Amém? Amém? Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir. grande amor, grande amor, grande amor, grande amor, grande amor, abre os meus olhos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ouvir. Deus, eu quero ouvir. Deus, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir. Teu grande amor, Senhor. Teu grande amor. Teu grande amor. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o som. Quero perder o som. Quero perder o sono outra vez E mando o dia a pomboji Abre os meus ouvidos Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Abre os meus olhos, eu quero ver Queremos te ver, Senhor Jesus Abre o meu coração, quero sentir Teu índice de amor Teu índice de amor Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir, Senhor Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Abre os meus olhos, Senhor Abre os meus olhos, eu quero ouvir Abre o meu coração Abre o meu coração, quero sentir Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Quero perder o sono outra vez E mando o meu coração, eu quero Eu quero, eu quero te apaixonar Eu quero te amar outra vez Outra vez, eu quero me desesperar Outra vez, Senhor Eu quero me desesperar Eu quero perder o meu coração, eu quero Eu quero te apaixonar Eu quero te apaixonar Eu quero te apaixonar Eu quero te apaixonar Eu quero te apaixonar